O serviço, na verdade, anunciou ontem, anunciou ontem a ordem para a abertura de uma licitação para a obra da ponte de Cabedelo a Santa Rita. Acompanhe. Nós estamos anunciando também a construção da ponte que liga Cabedelo até Santa Rita. Essa é uma obra de 450 milhões de reais. Nós já estamos com um projeto na sua reta final e até dezembro lançaremos o edital para a construção dessa ponte. Essa ponte vai permitir que se faça a ligação com Santa Rita e também uma ligação para Lucena passando no rio, sobre o rio da guia. Teremos duas pontes, uma ponte com 2.200 metros e uma outra ponte com 300 metros aproximadamente que vai ligar Santa Rita até a costinha, ali a igreja da guia. E faremos mais um trecho de rodovia que é ligando a partir da saída da ponte até a BR-101 norte em direção a Natal. É uma obra de 450 milhões de reais, como eu disse, mas já com recurso garantido e que nós vamos licitar até dezembro. Gente, reconhecer a importância desse anúncio do governador João Azevedo. Eu tenho 28 anos, desde que me entendi por gente, já escuto falar dessa história de que entra governo, sai governo. Toda a campanha, a história da ponte de Lucena, esse assunto nunca saiu do papel. E agora, em uma demonstração clara de preocupação com a ligação de todas as regiões do Estado, o governador vem e faz esse anúncio de uma obra que é uma obra gigante, né? São 450 milhões de reais. Alguém fala, ah, mas não tem algo que possa corresponder economicamente. Mas o governo não está preocupado com isso. Está preocupado em dar dignidade ao povo de Lucena e da região de Cabedelo, anunciando essa obra que é estruturante, né? Uma grande obra, importante para a nossa economia estadual, que até dezembro o edital será lançado. 450 milhões será o custo da obra. 2.200 metros, no caso 2 quilômetros e 200 metros, de Lucena até Cabedelo. Cabedelo-Lucena é a ponte que vai ligar e fazer esse percurso. E a outra ponte, que é aproximadamente 300 metros, ligando Santa Rita à Lucena. Eu quero ver em breve o edital sendo lançado e a Paraíba avançando mais uma vez. Um abraço a todos. Aconteça o que acontecer, a vida tem que ser.